A gente fala muito dos ataques, né, desses dois times, porque são dois treinadores ofensivos. A gente vai, inclusive, falar números dos ataques. Agora, os números de defesa é que geram um grande abismo, na verdade, entre os dois clubes. Por quê? Como o Bruno disse, o Fluminense hoje do Diniz não sofre mais tanto os gols quanto sofria. O Fluminense, ele tem a segunda melhor defesa da temporada entre as equipes da Série A. Ah, só perde pro São Paulo. Olha isso, só perde pro São Paulo, que sofreu 14 gols. Já o Fluminense sofreu 16. E é bem necessário a gente ressaltar que o Fluminense tem dois jogos a menos que o São Paulo. O Fluminense ficou sete dos últimos dez jogos sem sofrer gols. Já o Flamengo tem um número bizarro, né, que a gente já citou aqui, de ter sofrido 39 gols em 31 jogos. É o time da Série A do Brasileiro com mais gols sofridos. Ou seja, o poderoso Flamengo é o time da Série A do Brasileiro com mais gols sofridos e até uma ou duas rodadas era o que tinha mais derrotas. Na temporada ou no Brasileiro? Não, na temporada. Na temporada jogou mais que os outros também, né? Na temporada, sim. Mas é o Fluminense. Não, aí vai ter... Tá, mas são 39 gols em 31 jogos. É, então. É média... É muito, é muito. É uma média horrorosa. Não é horrorosa. É uma média péssima. Eu tô tentando só te confortar com isso. Jogou mais, entendeu? A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. São 39 gols em 31 jogos e 11 derrotas. Por que, Mauro, que a defesa do Flamengo leva tantos gols? É só por causa da parte defensiva ou tem aquele lado apático? Que a gente sempre fala de muitas vezes também não marcar na frente, dos jogadores de frente também não fazerem sua obrigação? Porque os números da defesa do Flamengo são horrorosos e o da defesa do Fluminense é muito bom na temporada. É, vamos comparar, né, Tiago? O time tem um trabalho com o mesmo técnico há mais um ano, tem algo consistente acontecendo. O Flamengo tinha o Dorival, aí saiu o Dorival, chega o Vitor Pereira, aí entra lá o Mário Jorge, fica dois jogos, aí chega o São Paoli. Amanhã vai ser o primeiro dia de folga dos caras desde que o São Paulo chegou, ele tá treinando todo dia. Eu acho que assim, a gente fala muito sobre isso e tem que ser até repetitivo, mas não tem jeito. É evidente que você não vai ter um time organizado, seguro, defensivamente, etc. Com essa troca constante. Sai um, entra outro, tudo mais. Aí entra também, claro, muita responsabilidade dos jogadores, muita indolência em alguns jogos, atuações muito fracas, falhas do goleiro, que você já citou, tem um pacote aí completo. Mas acho que não tem como comparar. Acho que em qualquer comparação nesse sentido, o Flamengo pode até ganhar um jogo. Mas um trabalho consistente você vai ver depois de algum tempo. Não tem como, entendeu? Esse tipo de coisa... Mas você vê algum defeito primordial para levar tanto gol? É impossível. O goleiro falha, atuação... Os quatro gols do Fluminense. Aquele jogo foi uma vergonha. O Flamengo não competiu aquele jogo? Não. Jogou, não jogou nenhuma decisão. Jogou uma partida de futebol? Não jogou. É só olhar o que aconteceu. A passividade, o gol do Marcelo. Bonito, né? O Marcelo desfila com a bola, ninguém diminui o espaço, ninguém marca, não acontece rigorosamente nada. O gol recente do Atlético Paranaense, o gol da vitória, que teve até falta no goleiro, mas o gol acabou valendo. Uma jogada decisiva pela direita, ninguém marca, ninguém diminui o espaço, ninguém intercepta a passe, nada, nada. Então tem uma série de problemas que o técnico só vai conseguir corrigir com algum tempo. E essa troca é toda distante. Lembra qual foi que passou entre quatro? Lembra? Qual foi o jogo na linha de fundo? E aí cruzou. Botafogo. 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 Que o Tietê fez um estado alhaço. Não é culpa do técnico, é culpa dos jogadores. Mas para o técnico ajustar, ele precisa de algum tempo de trabalho. O cara está há um mês, cara. Ele está há um mês e quantos jogos já fez? Ele está há um mês, e os três primeiros jogos dele foram por três competições diferentes. Ele jogou o Brasileiro, Copa do Brasil e o Libertadores. Três jogos, um por cada competição. Com viagem, com tudo. Não tem como você ter consistência e ter um pouco tempo, né? Acho que é absolutamente impossível, a não ser que sejam aqueles técnicos que chegam e montam o time todo fechado, se protegem completamente para não tomar gol. Não é isso que você vai esperar do São Paulo. Ele vai tentar jogar e vai tentar organizar o time das duas formas. E o time que joga com a bola, que joga no ataque, ele defende e começa a se defender atacando. É ter a bola, é pressionar para recuperar à medida que você perde a posse de bola. Isso tudo faz parte do sistema defensivo, digamos. Não é só a zaga, os jogadores da linha defensiva. Começa quando você perde a bola e tenta recuperar, você já está se defendendo. Agora, isso não se faz de uma hora para a outra. Isso é preciso de algum tempo. O Fluminense tem um trabalho consistente. O técnico já passou pelo clube antes, está lá já pela segunda vez. No começo do ano agora, estava ouvido só no Carioca também. Eu vou só te cortar rapidinho para a gente voltar para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre esse abismo entre as duas defesas, né? Porque o Fluminense tem a segunda melhor defesa da temporada, sofreu 16 gols, só sofreu mais gols do que o São Paulo, que sofreu 14, e o Flamengo sofreu 39 gols na temporada, em 31 jogos. É o time da Série A do Brasileiro com mais gols sofridos e, se eu não me engano, ainda com mais derrotas, 11 derrotas na temporada. É, eu com mais derrotas. O Bahia é o segundo. Com mais derrotas na temporada, 11 derrotas do Flamengo. Mauro, pode concluir. Então é isso. Eu acho que não se resolve isso ainda há pouco tempo, com mudanças a todo instante. Acho que o único progresso que eu vejo nas últimas semanas é que eu noto que as reclamações quanto em relação ao técnico diminuíram. Parece que as pessoas estão percebendo que o problema não é técnico, não é ficar trocando de técnico. é ter condições de trabalho. E o técnico que o antecedeu chegou direto, pegou um time que já vinha mal no ano passado, se arrastando no final da temporada e teve várias taças a disputar, assim, uma atrás da outra. Depois de 42 dias de férias, não pode funcionar um negócio desse. São Paulo, foram oito jogos em um mês. Completando um mês, foram oito jogos. Praticamente sem tempo de treinar. E aqui, uma coisa que é curiosa, você falou do número de defesa, de 16 do Fluminense, 14 do São Paulo. Eu fui ver aqui as estatísticas do ano, estatísticas do ano. Uma coisa que mostra muito o que é o Fluminense. O Fluminense tomou 16, fez 59 gols. O São Paulo, que é outra característica, ele tomou 14, fez 36. Fez, vai, 23 gols a menos. Então, o Fluminense, ele tem esse equilíbrio. Ele ataca muito, faz muito gol, cria muito, mas não toma muito. Não toma muito gol. Então, uma exceção foi o jogo Fortaleza, só que tomou 4. Foi 4 a 2. E ali, estava com um time misto para a reserva, mas, ok, não era para tomar 4 gols. E ali cabia mais. Ali, se saísse um 6, não estava errado, não. Mas, é um time que normalmente não toma tanto gol quanto tomou aquele dia lá em Fortaleza. E sobre a defesa do Flamengo, Bruno? Então, tem a defesa do Flamengo, até o Flamengo faz bastante gol. Eu fui olhar aqui, claro que ele tem mais jogos que os outros, ele fez 31 jogos, ele fez bastante jogo já no ano, porque ele jogou Mundial, Supercopa, Recopa, mas fez 62 gols. É um time que fez mais gol que o Fluminense, tem mais jogos, mas, fez mais gol que o Fluminense, contando essa diferença de jogos. O Flamengo tem o terceiro melhor ataque do Brasil em 2023, e o Fluminense o quarto. Sim, então, o Flamengo faz bastante gol. Aí tem peso, habilidade dos jogadores, né? A gente tem que pôr isso também. Mesmo que o técnico não consiga colocar ainda a cara dele, aquela coisa toda, mas, é aquele detalhe que a gente sempre fala aqui. Mesmo que o técnico seja um cone, guardado nas devidas proporções, se o jogador tiver um talento, ele pode resolver muito em alguns momentos. Então, o número de gols marcados pelo Flamengo chama atenção. É bom. É bom. Agora, claro, muita coisa foi em função da habilidade. Porque com essa mudança de treinadores e tal, não é o sistema, o que eu quero, o que o time faça. jogadores resolveram alguns problemas. Poderiam ter resolvido mais. Até dentro disso, no individual, o Pedro meteu 22 gols. O Gabigol, bem ou mal, 14. E o Gabigol, foi um tempão sem marcar gols, né? Ainda assim, fez 14. É, muito de pé. Muito de pé, verdade. Mas, acho que o Flamengo é essa coisa de conjunto mesmo, não tem. O Sampaoli, ele está treinando o time nos jogos. O cara fez oito jogos em um mês. Você falou, faz um mês que ele deu o primeiro treino no Flamengo. O cara já fez oito jogos. E hoje vai ser o nono jogo dele. E mudando. Ele está completando o meio, mudando e tentando. E pressão, porque, como os técnicos falam, muitos falam quando se apresentam, se eu estou aqui, é porque a coisa não está boa aqui, senão eu não estaria aqui, estaria o outro, que chegou, que estava antes aqui, não teria sido mandado embora. Então, ele está tentando acertar o time no campo, tem até essa questão de conjunto, de mudar toda hora. Tem um pouco da característica dos atletas e da postura dos atletas, sem dúvida nenhuma. E na defesa, o Flamengo, ele está sofrendo também algumas questões individuais. O Santos está mal. Acho que os laterais, o Ayrton Lucas não. Ayrton Lucas eu acho muito bom. Mas na direita, nenhum deles se acertou. Nenhum deles. E o Wesley e o Mateuzinho não marcam bem. O Varela marca melhor, só que não ataca bem. Então, nenhum deles se acertou totalmente. O Davi Luiz está mal. Acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira estão bem. Acho que é uma boa dupla, essa aí hoje. Acho que é a melhor dupla do Flamengo. Mas o Fabrício Bruno ainda erra bastante também. Lanços individuais, assim, ele vai bem, é rápido, ganha jogadas, mas ele tem erros individuais, às vezes crassos, assim. Também tem. E até a definição dos volantes. Acho que essa dupla que deve jogar hoje, Pulgar e Vitor Hugo, acho que é muito boa. Acho que, pelo menos até agora, o que eles fizeram, jogaram poucas vezes juntos, eu gostei. Eu daria uma sequência para essa dupla. Acho que pode ajudar a começar a dar uma equilibrada no time. Você te daria o Thiago Maia? Sim, nesse momento sim. Jogaria com Pulgar e Vitor Hugo. Quando eu vi, acho que foram poucos jogos. Foi um ou dois jogos. É um recorte muito pequeno. Mas eu gostei muito de ver os dois juntos. Eu achei que eles se entenderam muito bem. Acho que são dois caras que têm qualidade para jogar. O Pulgar mais marcador. O Vitor Hugo sai um pouquinho mais. Só que eu gostei. Pelo pouco que eu vi dos dois juntos, eu daria uma sequência. E, ó, falando nisso, tá? O Felipe, da página N Flamengo, ele me mandou aqui uma informação do Vene Casagrande. Então, dando crédito, Matheus Cunha participou normalmente da atividade que o Sampaoli comandou na manhã de hoje. Tá? O Matheus Cunha participou normalmente da atividade que o Sampaoli comandou hoje. E o goleiro, portanto, não vai ser problema para o Fla-Flu. Né? Em cima disso, né, que a gente estava falando, muitas pessoas, ah, o Piriado tem implicância com o Santos. Gente, nunca tive. Eu falava, o Santos é um goleiraço, é uma boa contratação para o Flamengo, vale pagar os 17 milhões e 500 mil reais que o Flamengo precisa de um goleiro. Agora, não dá para fazer isso aqui. Não dá para você fechar o olho para o tanto de falha que o Santos vem tendo no Flamengo. E, realmente, se a gente for ver desses 39 gols, pelo menos uns 15, 12 eram defensáveis. Eu não vou dizer que eram falhas, mas pelo menos uns 12, 15 eram defensáveis. Bola que ele espalma para dentro, bola que ele ajoelha e não pula na bola, bola que ele falha grotescamente, como foi na Supercopa, na final da Supercopa contra o Palmeiras. Eu nunca vi. Um gol daquele do Palmeiras na Supercopa, eu nunca vi igual. Eu nunca vi o goleiro esticar o braço e recolher para uma bola que está dentro do gol em câmera lenta. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Teve também a falha bizonha contra o Atlético Paranaense, que ele vai sair na bola, não tem ninguém para cabecear. Ele vai sair, tem um desvio também em câmera lenta e nem velocidade para voltar ele teve. Então, tem essas falhas individuais, tem também má fase aí de jogadores na defesa. Agora, um goleiro com segurança, como essa notícia agora, ah, o Matheus Cunha é um goleiraço? Não. Nem teve como se provar ainda como um grande goleiro. Mas é um goleiro que passa uma segurança. O Santos hoje, ele não passa segurança nenhuma para a defesa do Flamengo, para o técnico do Flamengo, senão o São Paulo não tirava ele. se o São Paulo confiasse e falasse, não, é só, não tem a confiança, não tem, dos jogadores, do treinador, da torcida, se bobear nem da diretoria. E foi um goleiro caro que precisaria estar mostrando muito mais do que está. E aí, essa notícia agora, Fausto, o Matheus Cunha participou do treino e não deve ser problema para o Flamengo. Para mim, é uma notícia sensacional para a torcida. Não, eu sei disso, eu sei disso. Mas é assim, eu acho que o Santos é um goleiro, sabe aquela história de reabilitar, não descartar? Sim. Você não pode descartar um goleiro que a gente, você e todos nós, falávamos que uma baita contratação, um grande goleiro, um goleiro de, de, que passa a segurança, um goleiro de alto nível. Não, você não pode descartar um cara desse. O Matheus realmente é um goleiro que nesse momento ele entra mais tranquilo, não é nenhum super goleiro, não é nenhum goleiro extraordinário. Nossa, esse aí vai ser titular da seleção brasileira, né? Não, mas ele entra num outro nível de estresse mental, né? O Santos, e o goleiro, ele se abate mesmo, quando ele não tá bem, o grupo não tá legal, a fase não tá boa, acabou atingindo muito ele, eu acho que você exagera na dose aí, com relação aos gols, que ele, você botou 12, eu acho que eu coloco um 6, 7, porque toda vez que eu chegava aqui você falava assim, ah, esse aqui não, não foi bem assim, existe um pouquinho de exagero. 6, 7, você é brincalhão. Ah, foi, lógico que foi, tinha vezes aqui que você chegava aqui e falava assim, como é que ele jogou pra lá, não tinha como jogar pro outro lado. 12, eu tô jogando pra baixo, em respeito a ele. É que aquele momento já exigia atenção pilhada, entendeu? E aí eu entendia atenção pilhada, mas tem que tomar cuidado com caras assim, porque é isso, eu acho que é reabilitação, você não pode descartar um cara como esse. se ele no treino, se o São Paolo, o treinador de goleiro, que normalmente é a peça-chave aí pra dizer se o cara tá bem ou não, falar, ó, o Santos tá melhor, o Santos tá bem, o Santos tá preparado pra voltar, eu daria mais uma oportunidade pra ele, eu não descartaria o Santos, eu acho que ele é mais goleiro, ele é, ele tem nível pra ser goleiro de Flamengo, só que ele precisa passar por esse processo, pelo menos pra amenizar um pouco a situação, até pra ele, isso é bom pro cara, né, às vezes você não consegue nas partidas dar a volta por cima, de repente, viver uma calmaria, você pode repletir, pensar, se preparar melhor e voltar. Wanda, queria falar... É, eu acho que tem que ressurgir o jogador, quando ele foi comprado, todo mundo aplaudiu, contratação boa é aquela que dá certo, tem patinado, é verdade, mas não pode jogar do alto do Cristo Redentor, eu acho que tem a oportunidade de o garoto pra jogar, tá vivendo um bom momento, na última apresentação foi aplaudido, fez defesas importantes, ótimo, ótimo pra ele, mas o Santos não pode ser absolutamente descartado. Eu acho que é muito cedo mesmo, diante do quadro de que tem um treinador que tá começando o seu trabalho, o elenco do Flamengo pode ter problemas, mas é muito forte, é importante, e eu acho que dentro de três ou quatro rodadas, o Flamengo já vai começar a estar muito mais ajeitado. Agora, pode encaixar um jogo ótimo, imagine, e contra o Fluminense, o jogo daqui a pouco, se der uma cacetada no Fluminense, no seu arquirrival, histórico rival, e vivendo o Fluminense no bom momento que tá apresentando, o peito fica estufado do elenco e da torcida do Flamengo. Então, é uma grande oportunidade para o Fluminense confirmar o seu bom momento, claro, e é mesmo um bom momento, e o Flamengo confirmar um instante de lucidez, de brilho, ganhando do seu grande adversário desse clássico tão importante. Eu acho que é uma grande oportunidade para os dois lados. A gente vai acompanhar tudo isso para você. Mauro César Pereira, antes de entrar naquilo que você adora, né, o cara-a-cara dos jogadores. Ficou filhoso, cara-a-cara. Aquilo que você... Muito olhocidativo, leva a conclusões assim de extrema precisão. Aquilo que você ama. Eu sempre gostei, eu que inventei. Como diria o outro lá, fui eu que trouxe. Eu que trouxe. Antes de entrar no cara-a-cara, tem duas notícias interessantes. Varela e Felipe Luiz estão relacionados, né, para o jogo contra o Fluminense. Você acha, em cima disso que você falou do Wesley, que ainda está muito atrapalhado, que realmente pode ser um lado a ser explorado pelo Fluminense, que o Varela pode ou deve jogar ou não por estar fora de ritmo? Muito tempo fora, não acredito que comece jogando, não. Talvez fique no banco, possa entrar durante o jogo, começar. Aí depende de como é que foram os treinamentos. A gente não vê os treinos, não sabe como é que ele treinou, se treinou com esses jogadores ou não. Tudo depende do que... Acho um pouco provável. Em tese, não acho muito provável que jogue, não. Você acharia mais viável improvisar o Fabrício Bruno? Eu fico um pouco incomodado com o Rodrigo Caio. Eu acho que o Rodrigo Caio, infelizmente, acha um baita jogador. Agora, essa lesão dele deixa o Rodrigo Caio numa outra velocidade de jogo, assim. Não, eu não vejo problema não. Se estiver treinando bem, eu vejo nenhum problema. Em tese, acho que poderia formar ali tranquilamente. A questão é só que ele está bem. Está treinando bem, está tudo bem com ele ou não. O jogo do Alckx, ele foi muito mal, mas já faz tempo isso, né? Então, de lá para cá, já treinou bastante, já estava à disposição. Enfim, eu só acho que o Wesley é uma temeridade. Nada contra o menino, eu só acho que ele não está pronto. Esse garoto tem que voltar para o sub-20, calar um tempo, também tem que contratar outro lateral, o Varela, mais um, o Mateuzinho deveria emprestar assim que fica bom, que também não tem condição. Hoje não é um jogador em condição de atender a demanda que o clube exige dele, né? O nível de exigência é muito alto para ele hoje, na minha opinião. Como eu falo sempre, o cara foi reserva do Rodinei o ano inteiro e ali se acomodou. Reserva do Rodinei, isso já é algo para pensar bastante, um jovem ainda. E o Wesley, eu acho que tem sido o mapa da mina que os adversários exploram, até pela experiência dele. Mas não creio que o Varela vai jogar, não. Está voltando agora, teve um problema lá no quadril, essa coisa toda. Enfim. É, lembrando que o Wesley, ele teve duas jogadas ali que foram criticadas e uma delas eu nem achei pênalti, mas pode ter sido imprudente, que foi o pênalti contra o Botafogo no lugar da área. Nossa, nem que são os nossos capitais não. São várias situações que acontecem nos jogos ali que as coisas acontecem pelo lado dele. E ele, nitidamente, ele está estabanando. É garoto demais, não está pronto. Tem garoto de 19 anos que está pronto para jogar no profissional, outros não. E uma coisa é você entrar, sendo um menino, num time arrumado, pronto. A outra é você entrar num time desarrumado. Ele entra num time desarrumado. O Flamengo é um time que não tem organização. Então fica mais difícil para ele. E os adversários exploram, evidentemente, o jogador mais jovem, mais vulnerável aí, estável nesse, naquele lance, né? E o Felipe Luiz depois a gente não sabe por quanto tempo vai ficar à disposição também, né? São renovações muito questionáveis. A dele e a do Davi Luiz, né? A do Davi Luiz, ainda com esse gatilho aí que renova automaticamente, é um negócio que não dá para entender. Não dá para entender. Não é pelos jogadores, é pela idade do jogador. Não se faz contrato com um jogador veterano com renovação automática. Isso aí é uma coisa que não tem o menor cabimento do ponto de vista do clube. Porque em algum momento o jogador vai entrar no ocaso. O Flamengo ficou um ano pagando o Diego Alves na reserva. Não jogava. O Flamengo não contava mais com ele. Ele foi buscar outro goleiro, o Santos. Jogou o Hugo, jogou fulano, ciclano. Ele não jogava. E ficou lá um ano. Quer dizer, o Flamengo é pagando salário para um jogador que não está sendo utilizado. Poderia estar jogando em outro clube. O cara tem um contrato ali e vai cumprir o contrato. Não está errado. Então eu queria saber como é que alguém autoriza esse tipo de renovação. Absurda. Absurda. Tem a do Rodrigo Caio também, né? O Rodrigo Caio, daqui a 15 dias ele já pode assinar um pré-contrato. Porque ele termina no fim do ano. Aí é uma questão também para se discutir bastante, né? Resta saber se alguém vai oferecer ao Rodrigo Caio um contrato melhor do que aquele que ele tem, né? Tem isso também. O clube também não precisa ficar se desesperando. Veja a coisa, vale para o Evetor Ribeiro. Ah, algum clube que está legal, vai pagar o que ele ganha? Vai oferecer as condições que ele tem hoje? Porque o Evetor Ribeiro também é outro que hoje não consegue ter o rendimento como titular absoluto. Ele entra em alguns jogos, vai bem. Cada vez mais a tendência de ser como foi o Diego Ribas no final. Um reserva que participa de alguns jogos. entrando, começa um jogo ou outro e colabora. Como tantos jogadores. O Del Piero fez isso, o Totti fez isso, gente. Vai citar dois italianos assim que são lendas dos seus clubes. E entravam no final, jogaram até 40 anos de idade colaborando, entendendo que não tinha mais condições. O jogador chega numa fase de idade que ele não consegue render tanto com tantos jogos, ele vai ser menos utilizado, mas pode ser útil de uma outra forma. Acho que é questão de maturidade. O Diego Ribas teve isso. Sobe lidar com isso de forma bem profissional. Nesse ponto, ele foi correto para não.